Filho, together, esse vídeo eu vou ensinar você a comprar a moto usada, claro que você pode, mas a ideia é que não, então o que você tem que se atentar quando for comprar uma moto usada ou semi nova, beleza? Eu vou começar do inverso, eu vou começar quando você tivesse chegado no local aqui da moto e depois em casa analisando foto, porque a foto você sabe o que é, mas vamos lá, você chegou para ver a moto, só antes, mais nada? Não, cadê os espelhinhos? Os espelhinhos é o seguinte, o vizinho, meu, de 70 anos, o cara parece o Miniman, o careca lá do Austin Powers, ele resolveu comprar uma Vestron 1000 e não aguenta, e aí o que aconteceu? Ele capotou a moto e quebrou meu espelhinho do lado, ele vai me pagar um espelhinho novo, aí eu tirei os dois, e a tampa do motor eu retirei também ali embaixo, porque eu achei bem mais louco, inclusive eu dei uma lavada nela, eu mesmo, e dei um talent no motor, então ficou mais fácil sem um spoiler ali. Mas vamos lá, é o seguinte, senhores, você chegou para ver a moto, certo? E o cara está do seu lado, seria interessante se você fosse com um amigo, eu vou te falar porquê, em um determinado momento, mas dá para você ganhar sozinho também. Mas a primeira coisa que você tem que fazer, é passar um olho geral, claro que eu fiz umas anotações, estão aqui, é importante você ter um guia para não passar nada, mas dá uma olhada geral na moto, dá uma olhada geral, ganha aqui, ganha ali, você faz aquele 360, 360, né? Depois você fez 360, você vai para 720, é outra volta, tá? Olha tudo, 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 vê se não tem riscos, né? Tem cara que é anoiado com plástico, essas coisas assim. Eu não me preocupo muito em relação ao plástico, tá? O que eu foco mesmo é quadro, motor em alinhamento. Então a primeira coisa que eu faço, eu olho aqui assim, ó, para ver se a moto quando está reta, ela está alinhada, a roda traseira e a roda dianteira, tá? Então o que você teria que fazer? Você teria que chamar um brother seu, ou então aqui, ó, vamos supor que você está sozinho, tá? Se você está sozinho, você pede licença, o cara sobe na moto, tá? Essa aqui é a menorzinha, certo? Sobe na moto aqui e alinha, o guidão, começa, chega aí, vamos supor, vem cá, vem cá. Nesse caso aqui, o meu alinhamento está aqui, ó, essa carenagem, ela é interessante, ó, eu consigo dar uma olhada aqui, ó, alinha aqui, certo? Os dois deles mesmo, vi se ficou o mesmo espaço, ganha aqui, ó, entre tanque, e aí o que eu faço? Eu venho para frente aqui com o corpo, ó, para ver se a roda, o pneu também está alinhado, tá vendo? Então se está o trem dianteiro todo alinhado, tá? Quando eu saio daqui, está tudo alinhado, show de bola. Então a moto não tomou aquela panca de frente, desalinhou tudo. Outra coisa que você ganha quando a moto tem uma pancada forte de frente, é o seguinte, ó, tá vendo aqui, ó, aqui? Dá para filmar aqui? Aparece? Aqui, ó, é o limitador do curso do guidão, certo? Geralmente quando tem uma panca forte, aqui dá uma marcada bruta demais, aqui e aqui, fica bem marcado. Então, vê aqui, ó, se não tem uma panca bruta, se ela está indo mais, guidão mais para um lado e para o outro também, tá? Ó, desse lado aqui, ó, vídeo, desse lado aqui é melhor ainda, ó, geralmente aqui, ó, dá uma marcada irada aqui nessa peça, ou aqui nessa peça aqui, tá? Geralmente acontece uma marca forte aí, quando ela dá uma panca de frente e vai para o saco. Beleza, o que você faz? Pede para um brother seu, se ele for com você, você fala assim, fala, vai, velho, o cara está ali, você alinha aqui para você, ó, pô, para mim está reto. Legal, lógico que você não pode ser torto, né, porque às vezes tem cara que é torto, então, se você é um cara que tem uma noção legal, você ali, o guidão, está reto ali, o cara bateu o olho de lá, viu que a dianteira também está reta? Animal, o cara só não pode ser extrábico, se ele for extrábico, aí você tem que colocar ele um pouco mais para cá, assim, que aí talvez ele vai ver reto, né? Um beijo, Olê, não sei que você me assiste, ele é, só que ele está melhor que eu, porque ele falou que eu fui gastando dinheiro com o moto. Pede para um brother seu ficar ali, alinha aqui e pede para ele ver se está reto, não, está reto, ah, tem que ir para mais para cá, ou mais para cá. Se tiver que ficar mais para cá, já está meio torto, entendeu? Aí o que acontece? Outro ponto, pede para o cara segurar aqui para você reto, ó, se você estiver reto aqui, assim, ó, pede para o seu brother segurar aqui, ou ele segurar ela aqui, assim, reto. Aqui, ó, segurar aqui, assim, a moto, beleza? E você dá uma de louco mesmo. Chamada a fleca no chão, para a gente dar dois MT, ó, é uma ajuda só a fazer isso. Mas você olha aqui, ó, dentro aqui quando a ativa é reta e olha para ver se está alinhada com a dianteira, certo? Se você ver a traseira, a dianteira mais para cá que a traseira e tal, é melhor você fazer isso de frente, tá? Pode fazer dois anos, mas faça de frente aqui, ó. Ganha ela aqui, certo? E vê em relação à traseira. Opa, tá legal. Tá? Porque aqui o que acontece? Se ela tiver uma panca loura também, as rodas ficam assim, ó. E aí você já ganha que você está desalinhado, entendeu? E aí às vezes o que acontece? Naquela primeira verificada que eu te falei, você viu aqui e estava tudo certo? E ali não estava, quadro empenado, balanço empenada, entendeu? Pancada aqui, ó. Certo, você verificou o alinhamento, viu se as rodas estão no eixo, tá? O que você pode fazer também, se você for mais xarope ainda? Para não ver se a moto também está curtinha. Pega uma trena, pega na internet, vê quanto que é o entre-eixo. Pega, bate aqui a trena aqui e bate a trena aqui, assim, ó. Certo? Média o entre-eixo também, vê quanto que dá. Se está dentro da ficha tech, se está tendendo umas porradas que dá aquela... Aqui, ó. E aí você também não ganha. Então, se você bater o entre-eixo, o entre-eixo aqui de um eixo no outro eixo, certo? Esse é o entre-eixo. Vamos com o segundo passo. Retentor. Dá uma olhada, vê se o retentor de bengala não está vazando, tá? Geralmente, se o retentor não está vazando, é o cara que não faz manutenção de suspensão de anteira. O cara que não procura eu nunca. Me deixa ressecar e a fiorina vai passar. Outra coisa que você tem que ganhar também, ó. Marca nos manetes. Vê se não está ralado também, ó. Se tiver ralado aqui, ralado aqui, ralado na verdadeira, o solo, foi com o solo. Então, se estivesse raladinho daqui, houve o solo. E outra coisa, senhores, nem todo o solo desconsidera a moto, tá? Tem solo que, meu, tombo de moto que ela sai arrastando, de boa. O problema é quando começa a cambalhota. Ou ela dá de costas ou de frente ou de lateral num negócio e para. Ali fodeu, entendeu? Mas ela sai arrastando e girando e não virar cambalhota, tranquilo. Então, assim, às vezes, puta, caiu do pezinho e tal, não sei o que. Cara, arranhou. Ah, o guidão deu a empenada, trocou o guidão, acabou o problema, tá? Então, também tem tombos e tombos. Então, tem que fodem a moto e tem tombo que acontece. Beleza? Bom, muito bem. Então, você viu aqui, pedaleira, vê se não tem nenhuma marca. Se tiver alguma marca. E aí, você verificou aqui. Pô, aqui não tem nada. Pô, Duro, você falou que ali, se tiver uma marcada ali, significa que caiu. Mas está marcado aqui e aqui. Sim, então, justamente, você vê que o tombo foi tão leve que não afetou aqui. Que é o principal que eu te falei da caixa. Então, de boa. Bom, verificou as pedaleiras, está tudo bem, está não sei o que. Legal. Fole, parafusos. Se atente aos parafusos. As marcações de fábrica, junta de fábrica, tá? Ó, marcação que não foi fuçado. Motor que não foi fuçado, não foi mexido. Por quê? Não é todo mundo que sabe fazer revisão de motor. Não é todo mundo que sabe botar mão em motor. Então, não adianta, tá? É, ó. Beleza? Vê se está tudo em ordem os parafusos. Verifica. Ah, está tudo bem, os parafusos aqui em cima. Ó, vê se está tudo uniforme, né? Aqui em cima, aqui na marcação e tal. Tudo bonitinho, beleza. Aqui. Então, vê se está tudo certinho, tá? É, relação. Relação é um negócio que você tem que se atentar. Por quê relação? Porque dependendo do estado que tiver a moto, ela vai apitar a relação. Então, dá uma olhada na corrente, a lubrificação, a coroa. Se a corrente não sai, ó. Tipo, se você não olha o outro lado. Se você puxa aqui, ó. E olha o outro lado. E fez fresta. A relação já foi para o saco. Tá? Então, tem que olhar. Tem que estar assim, ó. Tá vendo? Eu puxo e não sai. E ela está com a folga, ó. Eu deixo uma folga de dois centímetros aqui. Tá? Um e meio a dois. Porque eu não gosto de corrente muito esticada. Porque ela trava muito a roda traseira. Então, a gente... Em uso mais agréstico. Então, é lógico que também é um bambolê. Também é horrível. Vai... Pode arrebentar. Pode sair da coroa. Enfim. Mas você olha aqui, ó. Ganhou. Não saiu. Não viu o outro lado. O jeito que está aqui. Perfeito. A relação está boa. Pneu. Não precisa nem falar nada, né? Vê o TWI. Vê se está tudo certo e tal. Em relação ao KM da moto. E as fotinhos que você está olhando no Mercado Livre. No Moto.com. No AB Motors. Ou no outro site de procura. Ou WhatsApp. Eu vou te falar depois, tá? Quando você está olhando a foto. Que você não tem a moto ao vivo. Então, como eu escolhi, de repente, a melhor foto para fazer a visita. Beleza? Tá. Muito bem. Mas assim. Viu o pneu TWI. Tudo certinho. Relação. Tudo bonitinho. Né? Verificou tudo. Fluido e radiador. Por exemplo, fluido. Já com a 675, por exemplo, que eu comprei. Eu posso até fazer um vídeo sincero. Depois escreve aí embaixo. Que eu vou falar os B.O.s que eu tive com a moto usada. Mesmo tomando todos os cuidados de verificar. Tem B.O. que acontece. Mais duas coisinhas para você se assentar, jovem. Viu tudo aquilo que eu te falei? Não acabou ainda. Vem aqui. Claro que eu andei com a moto para chegar até aqui. Põe a mão no motor. Certo? Eu não vou conseguir. Se você viu que já está um pouco quentinho. O que o cara fez? O cara deu uma ligadinha antes de você chegar. Para quando você chegar, ela pegar de primeira e você falar. Essa porra está luxo. Então o esquema é estar geladinho. Você tem que ver se está geladinho. Certo? E se estiver geladinho, ela tem que pegar no máximo de primeira ou segunda. Você ir lá na partida. E já ouviu a resenha da bruxa. Já funcionar. Como se ela estivesse com o motor frio. Você faz isso aqui. Espera injetar a gasolina. Injetou. Ela tem que funcionar assim. Com o motor gelado. Certo? Aí o que acontece? Dependendo da gasolina que você usa. Dependendo de como está. O clima atmosférico de onde você existe. Você ligou. Ficou sendo uma fumaça branca de início. Que boa. Espera. Deu uns 3, 4 minutinhos funcionando. Ela que começou a atingir a temperatura de 60, 70 graus. Continua fazendo fumaça. Foge, irmão. Porque o bagulho está queimando óleo. E virou B.O. para você. Entendeu? Virou 2 tempos e a moto é 4 tempos. Não esquece. Uma fumacinha de início. Luxo. Depois de tipo 5 minutos. 10 minutos ligado. Está fazendo fumaça ainda. Deixa. Deixa. Saia da residência. E vai embora e fala. Meu amigo. Meu amigo. Ganha também barulho de válvula. Tem que ter um tec tec tec. Mas não pode ser aquela coisa estrondosa. Não pode ser aquela sinfone de Beethoven. Está fazendo muita válvuleta. Está cagada também. O que faz muito isso aí também? Escapamento porco. Então é isso aí. Bom filho. Então se você olhou a moto. Ganhou toda ela. Viu que está tudo luxo. Faz um remédio. Leve a sua guia. Certo? Então vamos lá. Você viu o parafuso. Viu o alinhamento. Viu a pintura. Viu o tombo. Chassi. Faltou chassi. Faltou chassi. Filhos. É o seguinte. Dá uma olhada. Certo? Aqui também. Você olha ela aqui assim. Ganha ela daqui assim. Ganha a lanterninha. Certo? Pode. Vem cá. Vem cá. Ganha a lanterninha ali ó. Né? Pega aqui ó. Pega aqui. Pega esse parafuso aqui ó. Certo? Parafuso da mesa. Vem aqui a tampa do tanque. E vem aqui na lanterninha no meio. Tem que ser uma coisa alinhada. Aqui ó. Chama do olho da mira. Aqui ó. O olho direito ou esquerdo. Vê qual que você é melhor. Certo? Mas qual que você é melhor? Alguma bolinha. Fecha o olho. Mira. Atira. Foi para o lado que nem foi agora. É a esquerda que é melhor. Então fecha o olho esquerdo e tal. Depois pode até ficar com os dois. Quando você virar um atirador profissional. Você fica com os dois olhos abertos. Os dois olhos abertos. E aí você ganha. O que é o que eu faço? Ó. Ganhou ali. Certo? Quer filmar minha cara de como que ganha ali? Certo? Viu que tá tudo alinhado ó. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Tá tudo certo. Quadro B. Luxo. O que é o quadro B? Onde você põe o seu cu. Tá aqui? Tá. Por quê? Às vezes se ele tiver desalinhadão aqui assim ó. Já tomou uma panca. Tomou aquela panca aqui. Bateu aqui. Entendeu? E aí já não é legal. Eu já não compraria mais né irmão? Você não conhece o carro. Você não sabe o histórico. A não ser que você conheça o seu brother. Aí a gente vai falar do nosso... Do... 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 Corre. Já era. Por quê? Tem cara que faz alinhamento de quadro? Tem. E fica animal. Fica zero. O alinhamento fica luxo. Mas tem que ser com o cara que você vai comprar uma outra que você confie. Você conhece. É seu amigo. Se não é. Quadro desalinhado. Já era. Corre. Quadro B desalinhado. Porra. Beleza? A não ser que seja o seu brother. Tá? Porque tem cara que faz milagre. Foi. Fernandão. Um beijo no seu coração. O cara faz milagre. Eu já vi quadro trincado que ele fez a soldar lá. Que depois que ele passou a tinta você não acha onde foi a solda. Você não acha mais. É uma coisa impressionante. Ele faz um trabalho que é... Só que assim pra mim. Quadro principal trincou. Eu tô fora. Eu não quero. Então assim. Quadro empenado. Quadro trincado. Se você não conhece. Já era. Beleza? Fê. Fê. Agora. Me joia pra casa. Que eu vou. Tá na frente do computador. Igual você fica. No celular. Procurando aquela moto do seu sonho. Como que você vai pra cima dela, irmão? Quando você chegar lá. É isso que você vai fazer. E foda-se o cara que tá te vendendo a moto. Você leva uma lista e fala assim. Tá aqui. Eu vou ver tudo. E você fica em silêncio. Se o cara já começar a cagar na base. Suar, tremer. Suou o bigodinho. Começou a trevar a sua mão. Tá andando aqui assim. Atrás da moto. Tá aqui assim. Assustado. Com cara de pardal. Tá tenso. Já corre da moto. Não precisa nem começar a analisar. Nem começar a analisar. Se o cara ficou... Não, não. A moto tá zero. Não precisa deixar disso. Não precisa ver. Se o cara não te deixar ver. Esquece. Já corre dessa moto. Se o cara não te deixar ver. Tudo que você quiser ver. Essa moto você já corre. Se o cara deixar ver ficar assim também. Fica olhando pra ele. Que ele vai mostrar no olho. Onde tá cagado. Também tem essa. Ele vai tirar de falar no olho. Ele fica tenso. Ele fica com o meu olho. Você aceitou. Já começa a aceitar uma água, irmão. Pera aí que eu vou me jogar. Eu vou cargar aqui. Já era. Esse aí também. Você vê. Fica ninja. Que a moto tá cagada. Agora se o cara falar assim. Que se f***, irmão. A moto é sua. Tchau. Me chama quando você acabar. Pode comprar essa moto. Pode comprar essa moto. Para comprar. O cara fala. Que se f***. Tchau. Comprar essa moto.